A CIDADE NO BRASIL Está poderosa! Está poderosa! É a CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL LATER NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL Eu amo essa música! Eu também fiz uma questão disso! É tão estranho o que eu vou fazer para o que eu faria Eu nunca pensava que eu perdia alguém como você E eu nunca pensava que eu perdia alguém como você Bem, tem um grande power, a vossa amiga Eu vou lá, estou só a apreciar Vou lá Por favor Talim, Talim, Talim E eu nunca pensava que eu perdia alguém como você Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu nunca pensava que eu me lembro Eu nunca pensava que eu perdia alguém como você E eu nunca pensava que eu perdia alguém como você Eu não quero se foar em amor Eu não quero se foar em amor Oh... ...nobody... ...lores no one...